Gente, vamos falando agora sobre o passaporte da vacina. Você já ouviu falar do passaporte da vacina? Pois é, gente, é um documento que pode passar a ser obrigatório em todo o país, viu? Mas, por enquanto, ele é uma possibilidade. O assunto vem gerando aí muito polêmica entre os moradores. Ser ou não ser imunizado contra a Covid-19? Um questionamento que cada cidadão tem o direito de decidir por si. A ciência, por outro lado, sustenta que se vacinar é um ato individual em prol do coletivo. Justo? Mas e quando não aceitar a vacina já não é mais uma opção? E todo cidadão precisar comprovar que foi imunizado? Aí já vira discussão, vira polêmica. É o que tem ocorrido no país desde o final de novembro. O tal passaporte da vacina pode virar uma obrigatoriedade em diversos locais e eventos. O tema é tão polêmico que virou enquete no portal de notícias RCN67. Os internautas foram indagados se concordam ou não com a obrigatoriedade do comprovante de vacinação. Os votos dividiram opinião. Mais de 57% votaram que são sim a favor da exigência do documento. Nas ruas, entre os três lagoenses, a opinião da maioria segue o que diz a enquete. Você é contra ou você é a favor? Vai no cinema, vai num local fechado, vai num evento. Você é contra ou a favor comprovar que você tomou a vacina contra a Covid? Ah, a favor, né? Porque tu tem que prevenir. E a gente não sabe quem tomou, quem não tomou. E agora que relaxaram um pouco os cuidados, é bom saber quem tomou, quem não tomou. Eu sou a favor. Acho que tem que ser pedido mesmo. Principalmente agora, que o Micron tá vindo aí com tudo, né? Tem que exigir. Sou a favor que exija o mesmo em todos os lugares. Levar pra poder comprovar que a gente tomou, né? Porque a gente tomou aí festa, principalmente esse coronavírus aí, veio pra matar muita gente, né? Então tem que comprovar sim que tomou. Então você acha que é a favor o local exigir essa comprovação? Sim, com certeza. Em Três Lagoas, nenhum decreto prevê a comprovação de que o morador tá imunizado contra o coronavírus pra entrar em algum estabelecimento. No entanto, eventos particulares podem cobrar. É o que ocorreu recentemente em um show na cidade. O público precisou comprovar que tava vacinado por meio do aplicativo ConnectSus. Quem deixou pra última hora contou com o suporte do carro da prefeitura, o vacimóvel, que ficou estacionado por quatro horas em frente ao recinto, imunizando esses atrasadinhos. O carro, aliás, tem sido um recurso nesse trabalho. Um exemplo é o nosso vacimóvel. Em toda a ação e abertura de uma praça, o vacimóvel vai estar. Pra quê? Pra poder também atender aquelas pessoas no horário noturno, né? Estendido um pouquinho, né? Depois das unidades de saúde. Sobre o passaporte da vacina, a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul já se pronunciou. E garantiu que tá preparada pra atender a determinação e cumprimento de medidas sanitárias impostas pelo governo federal. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde chegou a pedir ao governo do estado, por meio de um ofício nesta semana, que Mato Grosso do Sul adote o documento de comprovação de vacina para acesso a locais fechados e eventos.